Fala, my friends! Tudo bem com vocês, caras? Como é que vocês estão, meus amigos? Eu sou o Marshall, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa aí aquele like se você curte esse tipo de conteúdo e compartilha com todo mundo e bora já direto que hoje é dia de continuação da história do Mortal Kombat 9, rapaziada. Então bora lá ver como é que ficou aqui o último episódio, se liga aí que a gente vai jogar! Só pra relembrar então, terminamos o episódio anterior com a cena onde o Scorpion acaba sendo manipulado aí pelo Kwanji que fica ali na orelha dele e ele acaba matando o Sub-Zero, o contrário do que ele tinha prometido ao Raiden ali, que não o mataria. Criando assim o Noob Saibot, rapaziada. Pra quem não sabia, é isso mesmo, o Sub-Zero nada mais é, o Noob Saibot nada mais é do que o primeiro Sub-Zero morto. O Sub-Zero que temos hoje em dia é irmão do primeiro Sub-Zero do jogo, beleza? Então bora lá, agora eu vou ficar quietinho pra vocês curtirem na íntegra aí aonde nós paramos, que foi aí com o Cyrix. Curte aí! Eu sou um dos que falam contra o Grandmaster's Plan, que transforme o Lin Kuei em glorificado robôs. Isso, isso matou a nossa intuition, nossa instintos. Você falou contra o Lin Kuei em este turno? Nós foram convidados por Shang Tsung. Ele luta para você matar os Reis do mundo. Mas contra o seu próprio Reis? Eu espero melhor, mesmo de um assassino. Minha sensação é para o Grandmaster. A vitória por Shang Tsung significa o fim do mundo do mundo do mundo. E o Lin Kuei. O que você está fazendo? Eu não estou aqui para lutar. Eu estou assinando para matar Johnny Cage. O Shang Tsung não tem mais necessidade de você. O que você quer dizer? Ele está terminando a sua luta. E você? Bora lá rapaziada para a nossa primeira lutinha que vai ser contra a Shiva. E eu vou deixar assim rapaziada. Eu vou começar jogando normal e vou cortar para ficar mais rápido o episódio não ficar tão comprido para vocês. Vai, 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 vou ganhar. Perdi a primeira round rapaziada. Ae, ganhei. Boa. Boa Marshall. Maraca é bonito para caramba, né mano? Olha isso, é louco. Nossa. Vai acabar comigo. Não acabou nem com Johnny Cage. Vai acabar comigo. Ai caraca, olha isso, fantasiada, defendeu. Ai, boa, 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 boa. Vitória, vitória. Agora esta lutinha é terminada. Shang Tsung me mudou. Eu preciso descobrir por que. Sector, precisamos falar. Nosso quebrado tentou ter me matado. Você estava falando com o Senhor de Mundo. Senhor Deus, a sua indiscretão tem despedido o meu plano. Cyrax é Lin Kuei. Ele vai completar sua tarefa. Nós vamos ver. O próximo jogo será Cyrax vs Johnny Cage. O que, eu? Tudo bem, então. Não todo mundo consegue rumbler com uma celebridade. Pronto para o seu beatdown, Sunshine? Aqui ele vem! Bora lá, rapaziada, Johnny Cage agora. Ae, moleque! Boa, Johnny Cage! Já era! Isso deveria te fechar. Acabar com ele! Eu não vou matar ele! Ah! 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 comangan pulp... you were commanded to kill Johnny Cage you disobeyed. I eliminated him from the tournament. He didn't need to die. You have broken your oath. I use my judgement. The cyber initiative will eliminate insubordination. Nós não somos máquinas, Sector. Eu escolhi servir o Lin Kuei, mas eu não vou surpreender à minha liberdade. Olha aí, mano. Cyrus vs. Sector. É, moleque. Boa, moleque. Estouro, estouro. Ganhamos mais uma, rapaziada. Diga, grande-master, eu estou terminado. Ninguém vai deixar o Lin Kuei. Capítulo 5, Liu Kang. Monstro, né? Monstro. Beleza, Liu Kang. Ele é parecido com qualquer coisa que você já pensou antes. Liu Kang, você é o único campeão do mundo 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 do mundo. Eu estou pronto. Nós somos muitos, você é um, nós vamos destruir você. Ronda 1, lutem. Deixe aí nos comentários também, rapaziada. Se vocês estão curtindo, se vocês estão preferindo esse tipo de formato onde eu corto a luta e aparece mais o final. Ou se vocês preferem que eu deixe a luta inteira, mano. E aí, moleque, olha aí que maravilha. Acho que eu vou conseguir acabar com a luta, será? Não, ainda sobrou um pouquinho de life. Aí, boa. Tchau, Air Mac. O mundo do 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 mundo. O mundo do 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 Lembre-se dos ensinamentos de Bo-Rai-Cho. Para minha visão ser realizada, você não deve deixar a emoção sobrepoderar você. Suas visões? O que causa isso? Meu próximo self enviou-los para mim. Talvez para garantir algum resultado. Ou para evitar um. Ele deve vencer! Ele deve vencer. Esses são meus últimos palavras antes de morrer. Eu acredito que você deve vencer. Esse amulet foi criado por os Elders Gods. Ele foi criado aqui no presente, após minha primeira visão. Se escolhermos, o futuro será segredido e os erros se tornam. Eu acredito que você vai fazer o certo decisão. Nós devemos confiar em os Elders Gods, Lu Kang. Agora acho que chega a Kitana, né? Kitana vem aí para tentar dar um pau nele. E aí os dois acabam meio que se enrabixando, né? Ela está só brincando com ela, né? Você está bem. Show-me mais. E aí, moleque! Terminamos mais uma aqui com o Lu Kang. Tchau, Kitana! Lu Kang ganhou! Rapaz, essa foi por pouco. Quase que eu perdi um round aqui, ó. Faça. Faça o que? Faça-me. Por que eu faria isso? Eu vim para te matar. Eu tenho falado meu pai, meu empereiro. Shao Kahn é o seu pai? Eu o desgraçado. Você deve me matar. Eu não. Esse encontro nunca aconteceu. Você não desgraçou ninguém. Eu espero que você se encontremos de novo. Segundo... diferentes circunstâncias. Ligeirinho! Esse Liu Kang, né? Ligeirinho! Agora o pau pega, hein? Agora o bicho pega. Agora o bicho pega mesmo. Você já perdeu. Ronda 1, luta! Scorpion, ganha! Ronda 1, luta! 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 Galera, se vocês puderem deixar um gostei aí, deixa o like aí pra dar aquela força. Olha ele aí. Eu não esperava de lutar nesse torneio, mas eventualmente, até o Shaolin, produzirá um guerreiro que vale o Shogun. Tudo louco, velho. O gráfico dele é demais. Eu sei, eu estou pronto para você. Eu vou lhe dar um guerreiro de guerra. Olha o tamanho dele, mano. Lute! Já era, pia. Primeira, um abraço pro Marshall. Bora tentar de novo. Round 1. Fute! Olha aí, rapaziada, tá quase. Ai, 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 a virada. Não pode deixar da virada. Ah, moleque, boa. Ui, rapaz. Nossa, foi foda. Foi difícil, foi difícil. Agora, the final test. Vale o que, hein? Bora! Vamos lá! É, Shang Tsung. O bicho vai pegar, nego. O final challenge. Shang Tsung, apenas uma luta resta. Face-me em mortal kombat. So be it. Ah, moleque. Aí, ó. Já comecei bem, mano. Tá um a um a luta e eu comecei arrancando um HP do caramba do Shang Tsung aqui, velho. E a chuva cai lá fora, hein. Vamos, vamos. Ai, ai. Ui, ui, ui. Ai, caraca. Tá empatando já. Tá quase empatando a luta. Nossa, empatou, velho. Ai, errei o golpe, mano. Tá acertei. Boa, 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 boa. Eita. Vai, 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 vai. Vai, marcha. Ai, caraca, tudo igual. Ah, não, 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 não. Ação, não é possível! Vai de novo! Renda 1, lutem! Agora vai galera, agora vai, agora vai, agora vai! Eu tenho X-ray aqui, ainda vai, pega, pega, pega! Pegou! Já era! Uh! Alô, Shang Tsung! Um abraço! Ação, ganha! Diga! Eu posso ver! Sim! Bem feito, meu amigo! Ele salvou o mundo do mundo! Isso foi incrível! Parabéns! Você pode me ver, baby! E é isso, rapaziada! Esse é o final do primeiro torneio do Mortal Kombat, beleza? É assim que termina o primeiro torneio com o Liu Kang sendo campeão! E aí, obviamente, temos aí a volta aí agora do Shao Kahn, Kintaro e tudo mais! Que a gente vai ver aí na continuação desse modo história do Mortal Kombat 9, beleza? Então curta aí o finalzinho do primeiro Mortal! E já deixa aí aquele like, se inscreve, compartilha! Até logo mais eu volto com mais um vídeo, a continuação do nosso modo carreira de Mortal Kombat 9, beleza? Grande abraço! Eu vou ficando por aqui! Curtam aí na íntegra! Tchau! 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 Amém. 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 Amém.